Música Dandara dos Santos, Tadeu Nascimento, Matheus Apassarelli. Além dele, 420 pessoas foram mortas ou se suicidaram por causa do preconceito no ano passado. As cores da nossa bandeira estão sujas de sangue. E a pergunta que nos fazemos todos os dias é, quem a LGBTfobia matou hoje? Se depender de nós aqui do Afronte, ela não matará mais ninguém. Combatemos o preconceito com amor, informação e resistência. A edição de 2019 está começando agora. Bora afrontar? A terceira edição do programa Afronte contou com a presença do professor André Filipac, o consultor jurídico do Grupo Dignidade, Marcel Jerônimo, a articuladora da Liga de Lésbicas e do Coletivo Com Vida, Léo Ribas, a coordenadora geral do Transgrupo, Marcela Prado, Carolina Nascimento, o doutorando e mestre em Direito, Vitor Honfeld, e a Adré Quinn, Ashley Madson. Eu acho importante continuar esse programa, porque a gente consegue colocar pessoas no seu lugar de fala, falando para aquelas pessoas que às vezes têm interesse, mas que não conseguem participar de algum grupo, ou que têm vergonha de falar, conversar com pessoas LGBTIs, e aqui tem a oportunidade de vir, conversar, perguntar, se não quer sair de casa, assiste pela live. Que o programa Afronte possa ter mais edições durante o ano, né? A gente está vivendo aí o mês de maio, o dia 17 de maio é o Dia do Orgulho LGBTI, mas a gente tem outras datas, né? No dia 29 de janeiro, o Dia do Orgulho Trans, em agosto tem o Dia do Orgulho Lésbico, a gente tem o Dia das Pessoas Intersexo, de repente pensar também aí o Afronte, fazer outras edições durante o ano, e não apenas uma a cada ano. As pessoas deviam ter no seu ciclo de amizade essas diferenças, né? Várias identidades dentro do seu ciclo de amizade, para conhecer e para que elas vejam que não somos diferentes, né? Ninguém é diferente de ninguém nesse quesito ser humano, né? Temos nossas peculiaridades, nossas especificidades, mas somos iguais como qualquer pessoa, e ter uma oportunidade dessa de levar esse conhecimento às pessoas é muito enriquecedor. E eu penso que esse é um avanço muito grande para nós, o movimento LGBT, a gente vem há anos aí buscando esses espaços para conseguir pôr as nossas expressões, os nossos sentimentos na pauta, né? O que sempre foi deixado de lado. E hoje, estar dentro das universidades, estar dentro aqui da Universidade Positiva, fazendo esse tipo de programa, é o reconhecimento do quanto os nossos esforços vêm sendo, é... vêm começando a trazer os frutos agora, né? O afronte dá visibilidade e voz aos grupos da comunidade LGBTI. O programa foi transmitido ao vivo por live no Facebook, na página da Rede Teia, em que os participantes responderam perguntas feitas pelo Facebook e pela plateia. Legenda Adriana Zanotto